Em cumprimento à determinação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Santos aprovou seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, que contempla sete eixos com objetivos, metas, ações, prazos e responsáveis para tratar do assunto na cidade. O levantamento, elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, traz algumas curiosidades que chamam a atenção e refletem a necessidade, cada vez mais urgente, de ações transformadoras em áreas periféricas, com atividades contínuas para crianças e adolescentes, de forma que eles tenham novas perspectivas de vida e não acham que é normal conviver em situações degradantes, presentes nos monções de misérias existentes no Brasil afora, incluindo a Baixada Santista, onde Santos também tem o seu quinhão social negativo. Apesar da população em extrema pobreza, com renda per capita mensal inferior a R$ 70,00, ter diminuído na última década, ainda são 3 mil pessoas vivendo nessa situação, especialmente crianças e adolescentes. Não bastasse, a cidade tem cada vez mais se distanciado da igualdade econômica, ou seja, a concentração da riqueza está cada vez maior. O INSIGINE, instrumento usado para medir o grau de concentração de renda de uma população, aponta a diferença entre os rendimentos mais pobres em relação aos mais ricos. Varia de 0 a 1. Santos tem 0,55. Portanto, a cidade está cada vez mais elitizada. Hoje, 3 mil crianças e jovens em idade escolar, residentes em áreas periféricas entre 10 e 24 anos, não estudam. Sem perspectivas, qual será o futuro delas? Portanto, o caminho para uma transformação social está claro. Investir maciçamente nas áreas periféricas, dando perspectivas, seja na educação, cultura, esportes, qualificação profissional, para diminuir a desigualdade que, na prática, é nociva e aprofunda nosso abismo social. Investir maciçamente nas áreas periféricas, Logo para uma transformação fundamental é o futuro desigualdade que vive polêmica, você pode passar uma fer вер ayeçada, A ESUNA AR cybersecurity Billy Jacki, você pode passar para uma transformação social. A ESUNA ARQUIGA eles devem teréd denkos.